Vou mostrar para vocês agora nesse vídeo, é sobre o feijão vandu, quando eu coloquei a semente nos copinhos descartáveis. Então agora eles germinaram, já está em uma boa altura, mas eu vou fazer um novo processo agora com eles, para ele poder melhorar, para firmar bem a planta, antes de eu levar para o local definitivo. Então eu vou agora mostrar esse processo que eu vou fazer, aí vocês vão acompanhando e vão ver como que vai ser para essa planta ficar mais vigorosa. Que aí eu levando ela para o local definitivo, não vai ter problema de perder a planta, tá bom a muda? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês, me acompanha no vídeo aí, vamos lá. Então está aqui as mudas do feijão vandu, aqui nos copinhos descartáveis. Aí está todas elas aqui, muito boas, deu umas mudas bem fortes, bem bonitas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para outro local, para que elas possam melhorar e se fortalecer mais. Então eu vou mostrar para vocês aqui, é o seguinte, eu vou usar agora essa pet aqui, sistema de um funil com furo embaixo. Eu vou completar ela, colocar a terra adubada certinho nela e aí vocês acompanham e vão ver como que vai ser colocada essas mudas aqui nesse funil aqui, para poder melhorar. Aqui eu tenho essa terra aqui, preparada já aqui no carrinho, então eu já tenho a enxada pequena justo para fazer isso aqui. Deixar ela bem fofinha, para poder colocar na pet ali, para nós poder preparar essa planta aí. Você vai ver a diferença que ela vai ficar depois que ela passar aqui uns 15 dias. Nem isso, é uma semana, 10 dias aí nessa terra. Aí ela já vai preparada para poder ir para a roça. E aí a planta não vai sentir, a planta vai se ficar vigorosa e vai dar uma boa produção. Então deixa eu colocar aqui, nós vamos encher aqui os funil. Aí ela vai ser completada assim. Só que eu vou ter que levar a terra separada, porque na hora de colocar o copinho aqui dentro, ele não pode estar cheio de terra, senão não vai dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma vasilha, pegar aqui uma vasilha, um pouco de terra para poder mostrar para você. Eu vou fazer o primeiro. Vamos até lá. Agora aqui é o seguinte, esse copinho nós vamos colocar aqui dentro, tirar o copinho e colocar aqui. Então vamos agora, vou completar, colocar a terra. Então, mas não é só colocar aqui a terra e deixar assim não. Eu vou mostrar para você como que você deve fazer. É uma altura boa. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele do copinho com todo carinho, para não afetar a planta. Ó, está vendo como é que está de raiz? Aí, raizou, maravilha. Está uma beleza aí. Agora vamos colocar ela aqui. Vamos completar agora a terra. Trabalhando com terra suja mesmo, viu? Aí, está pronto aqui. Já preparada para poder... Agora nós vamos colocar ela nessa parte de baixo do tapete. Nessa parte de baixo e vamos colocar aqui. Agora aqui embaixo, eu vou colocar aqui a água. Só que essa água aqui, não vai ser uma água pura. Eu vou colocar uma água aqui como produto, que eu vou explicar para você o porquê desse produto. Eu vou explicar o produto que eu vou colocar nessa água aqui, para que ela venha se fortalecer mais. Então vai acompanhando o vídeo aí, que você vai ver como que vai ser esse trabalho aqui. Bem, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora aqui e vamos colocar o produto aqui embaixo. Na parte de baixo. Porque a tampa está furada, a tampa da pete ali, ela vai sugar. Vai manter a terra úmida. Então aqui é o seguinte, esse aqui nós vamos colocar aqui na parte de baixo. Aí, esse aqui, ó. Até o bico da, esse bico aqui da, 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 da pete encostar nele. Aí, você fez isso aí, vai. Coloca ele. Que o bico pega lá embaixo, pega na, na água. Né? Se ele não estiver pegando bem lá, a gente pode cortar um pouquinho mais a garrafa. Cortar a pete. Aqui nós vamos cortar mais um pouco essa beirada aqui, ó. Para ele abaixar mais lá. Então nós vamos tirar aqui um pouco. Ele tem que ficar pegando lá. E se ele estiver mais embaixo, aí não precisa pôr muito líquido aqui. Pode pôr menos. Então vamos fazer isso aí, ó. Aí pronto. Agora ele vai... Agora sim. A garrafa já mergulhou a tampa lá dentro. Então aqui, vamos pegar um pouco dele, do produto. E vamos colocar aqui na parte de cima. Bem pouquinho. Não precisa ser muito não. Só um pouquinho assim. Aí, beleza. Que agora a própria terra lá, a própria terra lá vai chupar a parte lá de baixo. Então esse produto vai fortalecer essa planta. Aí você vai perguntar, mas que produto é esse? Ó, isso aqui é o seguinte. Isso aqui, eu compro ele pela internet. No site de vendas de material para a hidroponia. Então ele já vem misturado. Ele já vem preparado. Vem o pó já preparado com todos os ingredientes, né? Então você coloca, vem para uma quantidade. Ele marca qual a quantidade que você vai usar. A quantidade desse pó que vem. E a quantidade de água que você vai colocar. Então você entra aí no site de venda de coisa de água pecuária. Site de venda. Aí você vai procurar pelo produto, kit de produto para a hidroponia. Você compra um kit de produto para a hidroponia. Aí você compra para quantos litros de água você quer. Aí normalmente eu compro aqui para mil litros. Mil litros porque eu uso na hidroponia. Então a hidroponia aqui, a minha caixa, ela é de 250 litros. Então eu divido para quatro etapas. E aproveito essa água de lá, já misturada e faço isso aqui. E as plantas elas ficam muito boas. As mudas vão bem para frente. Fica ótima as mudas. Se fortalece. Eu vou preparar agora todas as mudas nesse sistema. E depois eu vou mostrar para vocês depois de pronto. E aí nós vamos aguardar mais uns dias para poder ir para a roça. Aí eu vou mostrar como que ela ficou. E a colocação no local definitivo. Vai acompanhando aí no vídeo. Vamos lá. Aí está pronto aí. As mudas já preparadas aqui. Agora nós vamos aguardar alguns dias. E aí eu volto a mostrar para vocês como que elas estão. Já no ponto de levar para a roça. Para plantar no local definitivo lá no terreno. Então vamos aguardar aí. E aí depois eu já estou mostrando para vocês. Ela vai ficar desse jeito aqui. Vendo? Fica desse jeito. Aqui na garrafa. E o líquido. Então aqui elas vão fortalecer. E vai desenvolver bem mais rápido. E a hora que for lá para o terreno ela já vai com toda a força. Aí ela não vai nem sentir. Aí eu aguardo um dia que tiver um dia meio chuvoso. Meio que não esteja muito quente. Para poder plantar. Então está aí. Então é isso aí. Aí você que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. Já dá um clique no sininho aí. Para você ir vendo todo o resultado das plantações aqui. Da mudança. A hora que for levar para o campo. Eu vou aguardar aqui mais uns 10, 15 dias. Talvez até menos. Aí eu volto a mostrar para vocês como é que ficou. Então você que tem acompanhado o canal. Você vai acompanhando aí. E aí já se inscreva. Clica no sininho. E você vai receber a continuação dessas plantas. E o resultado. Tá bom? Então até breve. Se Deus quiser com mais um vídeo para vocês. E mostrar também como está o andamento da planta aqui. Até lá. Fiquem todos com Deus. E até breve.